Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Retornando do Chile para o Brasil Saímos de Portomol, estamos agora sentindo o pinachado Ou seja, onde vamos fazer a desmigração chilena e fazer a migração argentina para poder cruzar a Argentina Sentido Patagônia Norte é o nosso próximo destino, beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galerinha, estamos retornando, voltando para a terrinha, voltando para o Brasil Saímos ontem de Portomol, saímos de lá, baixo de chuva galera, uma chuvinha legal, frio Amanhecemos hoje, um dia bonito, portanto é frio, estava a 7 graus hoje de manhã cedo E friozinho legal, agora já esquentou galera Pernoitamos na cidade de Ossorno, Bilauco, o posto Bilauco Foi o lugar onde a gente pernoitou E saímos hoje pela manhã de lá, estamos indo devagarinho, sentido pinachado Pegamos a ruta 5 E agora estamos na ruta 181 Sentido pinachado Como vocês estão vendo aí, lugar bem bonito, bem legal Rodovia simples, sem acostamento Essa é a parte complicada, mas a rodovia em si é boa É o trajeto que a galera faz aí, sentido pinachado Lugar bonito, bem arborizado Nessa época, tudo verdinho Daqui a pouco já está começando o inverno aqui As montanhas aqui à frente, não sei se vocês vão conseguir ver Se tiver algum descampado aí vai dar para ver Já estão com um pouco de gelo em cima A parte de cima Significa que já começou a esfriar novamente Galerinha Experiência de vir para o sul do Chile Muito top, muito legal Conhecemos lugares maravilhosos Momentos legais aí Incríveis Cruzaram a balsa Conhecer a ilha Muito top Lá, ilha do sul do Chile Onde fomos carregar Eu não sei porquê, mas toda vez que eu vou falar o nome da ilha Me forja o nome Então, mais uma vez Fugiu o nome Mas quem está assistindo os vídeos anteriores aí Sabe do que eu estou falando Qual a ilha Então, eu já aconselho vocês a darem uma olhadinha nos vídeos anteriores Porque fugiu o nome novamente Eu sou meio fraco para nome, galera Meio fraco de memória para nomes Não sei porquê, mas não... Já deu para perceber, né? Toda vez que eu vou falar algum nome Foge Então, estamos indo ali Depois de Pinachá Vamos passar para a Argentina Vamos pegar sentido Newquém Depois Vila Regina Rio Colorado Para quem viu nossos vídeos lá atrás Lá Essa é a região do Chile Onde tem muita plantação Muita produção de maçã e pera A região da maçã e da pera A região top Bonita para caramba Já estivemos lá há um ano atrás Um ano e pouco atrás Dois anos Há um ano Acho que mais um ano e pouco atrás É... Um lugar bonito para caramba Fiz vários vídeos Lá tem vários vídeos ali Vila Regina É... Rio Colorado Né? Então... Santa Rosa Santa Rosa Acho que é mais ou menos Assim que se fala É um beijão muito bonita Muito legal Puta 181 É o nosso atual atual rodovia que estamos andando Estação Cautin Estação Cautin A esquerda E cura Cautin Segue em frente Sentindo cura Cautin Vamos nós então Não sei se vocês estão conseguindo já ver as montanhas galera Nosso lado direito ali as montanhas com bastante gelo Bem bonito Bem bonito Galera Deixa eu comentar com vocês Ruta... Ruta 5 ali Rodovia que atravessa Cruza O Chile De ponta a ponta Norte a sul Velocidade média 120 km por hora Liberado para carros e caminhões Né? Autopista deles Eles se chamam como autopista É... Nós acostumados E até porque temos que andar Uma média de 80 km por hora Né? É... O rastreamento nos Nos permite o máximo 80 km por hora E naquele trecho ali galera O povo cruza por a gente ali Os outros caminhões Caminhões argentinos e chilenos Cruzam por nós ali A 120 km por hora Parece que a gente está parado Quando eles cruzam assim Não dá para acreditar Que eles andam nessa velocidade Os caminhões mandam ver ali Naquele trecho Essa rodovia É uma rodovia simples Né? É... Velocidade média Velocidade da pista 100 km por hora Então eles andam rápido aqui Não tem restrição Para caminhão Velocidade menor Velocidade da pista É 100 km por hora É diferente do Brasil O Brasil geralmente Para caminhão É uma velocidade Para ônibus É outra Para carro É outra Geralmente é assim Né? E ou se não Caminhão É carro Com velocidades diferentes Geralmente Uma rodovia É 100 km por hora O caminhão É 80 Uma pista 110 km por hora O caminhão é 90 Né? Essa é a média É um exemplo A rodovia Bandeirantes Em São Paulo Ela é 110 km por hora Caminhões 90 Geralmente Caminhões é 20 km a menos 20 km por hora Menos Né? Então Aqui já não tem muito isso Aqui é tudo A menor velocidade Espero que estejam Curtindo as imagens Imagens belíssimas Né? Do Chile Interior do Chile Parte sul Do Chile Descente a localização Região de Buracal Ó, falei agora Caminhões ali 90 km por hora Ali tem uma restrição Ó, viu? Foi só falar Região de Buracal Então É a região que estamos agora Né? Rodeada de montanhas Aqui do nosso lado Direito Aparentemente É uma plantação De trigo Ou foi uma plantação De trigo Não, acho que ainda é E as vezes eles deixam De plantar E cresce igual Né, galera? Se eu não me engano É Qualquer coisa que chamou atenção Vou comentar com vocês Muitos tratores Aí vem vindo aí novamente Eu usei por vários tratores Aí no trecho Não sei se está Época de safra De alguma fruta Alguma coisa Trigo É trigo mesmo Plantação de trigo Lá do direito Lá do esquerdo Também Espero que gostem aí Das imagens Que curtam mais uma viagem Que o canal Já disse 566 Diretamente do Chile Mais uma rodovia Que estamos mostrando Para vocês Né? Mais um trecho Inédito no canal Lugares onde a gente Nunca cruzou Nunca estivemos Né? Estamos conhecendo juntos Bem tranquilo Galera A rodovia bem Bem tranquila Pouco movimento É, na verdade Vem vindo uns carros Atrás de nós Estamos segurando o trânsito Fazer o que, né? Faz parte Esse trecho aqui Lembra um pouco Uruguai, né galera? Lembra um pouquinho As rodovias Do interior do Uruguai Acho que agora Vocês vão conseguir Ver as montanhas Ao fundo Duas montanhas Lá Um pouquinho De neve Um pouco De gelo Pelo que eu percebi O trigo É o que É o É o É o que prevalece Aqui, né? É o motivo Do trigo Permanecemos Sem ar-condicionado Por isso que ainda Andam com o vidro aberto Vamos Fazer o reparo Do ar-condicionado Aqui eu vi Os vídeos anteriores A gente teve um problema Uma pedra Acho que foi ali Na cordilheira dos Andes Pegou uma pedra Não sei se foi do outro caminhão O que que foi Caiu Bateu bem no radiador Vai na frente E Acabou furando o radiador E foi embora o gás, né? O radiador do Do ar-condicionado Ele fica na parte da frente Do radiador do caminhão O radiadorzinho do ar-condicionado Então furou Foi embora todo o gás E a gente acabou Ficando sem ar-condicionado Mas como o tempo tá legal Aqui tá calor Mas não é tanto assim O vento em si é gelado Então a gente tá tranquilo Na hora que entrar pro Brasil Complica um pouquinho mais Tem que andar um pouco O vidro aberto Pra entrar um arzinho Uma coisa que chama atenção, galera No sul do Chile Queria comentar também É referente Às casas É muito pouca casa de alvenaria, né? A maioria, grande parte É de madeira No sul do Chile Tudo madeira Casas lindas Mas tudo madeira Né? Então Então A gente chama bastante atenção Santa Ema À direita 40 milhão de quilômetros É... Santa Ema Aqui à direita Não sei se é um vilarejo Uma cidade Não parece ser uma cidade Parece ser um vilarejo mesmo Uma localidade aí E é isso aí, galerinha Então mais um vídeo pra vocês Espero que tenham gostado Espero que tenham curtido Vídeozinho rápido Legal Pra vocês conhecerem um pouquinho Aí do trecho Que a gente tá andando Né? Deixa eu arrumar aqui Nosso suporte se soltou Então Espero Estejam Curtindo mais essa viagem Mais esse passeio No canal Já disse Meia-meia Jogar Belíssimo A paz E o suporte E é isso aí, galerinha Então Espero que tenham curtido O vídeo Espero que tenham curtido As imagens Quero desejar Um abraço a todos Um dia Uma noite Mais que abençoada Que Deus esteja protegendo Cada um na sua casa No seu lado Beleza? Um abraço a todos E fui Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Amém Um abraço a todos Obrigado.